As fotos feitas por populares que estavam no local mostram o momento em que a polícia militar chega para tirar o homem da enrascada em que se colocou. Ele tentou entrar em uma casa em Clevelândia pela Chaminemas, acabou entalado. Teve que gritar por socorro acordando os vizinhos que chamaram a polícia. Eram quatro horas da madrugada deste domingo. Capitão Benjamin, oficial de relações públicas do terceiro BPM, destacou que o homem já havia sido abordado durante o dia em Clevelândia. Tivemos esse fato até meio cômico do fato de um indivíduo estar tentando fazer furtos e arrombar residências ali no município de Clevelândia. E acabou ficando preso na Chaminé e foi identificada pela equipe nesse local. A equipe foi até a Redondeza para fazer o atendimento à ocorrência, onde uma senhora estava pedindo o auxílio da polícia. E durante esse patrulhamento localizou ali na vizinhança esse indivíduo preso na Chaminé. E daí houve necessidade de chamar a defesa civil e um certo aporte ali para conseguir retirá-lo. Teve que quebrar a Chaminé para conseguir retirá-lo do local. E a equipe já sabia que esse indivíduo se encontrava e possuía algumas passagens, em razão de que ele já tinha sido abordado pelos mesmos policiais no período da tarde, em atitude suspeita, transitando em via pública de forma suspeita. Então por isso ele foi abordado, foi verificado e viram que ele possuía várias passagens por furto. E por isso ficaram atentos a esse indivíduo. A casa está sem moradores há anos em Clevelande, mesmo que o homem tivesse conseguido entrar. Provavelmente não haveria nada em seu interior para furtar, declararam vizinhos à polícia militar.